Boa tarde, estamos iniciando a reunião número 798 do Conselho Diretor da Agência Nacional de Organizações, do dia 14 de abril de 2016. Algum extra pauta? Então, vamos para a aprovação da ata da reunião número 797 de 31 de março de 2016. Então, aprovada a ata da reunião de 31 de março. Zerboni, seus destaques. Boa tarde a todos. Presidente, eu tenho como destaque todos os meus itens de pauta, exceto o item 2.2. 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 7, 8, 9, 10 Doutor Igor Boa tarde a todos. Eu vou destacar o item 3.2, presidente, da minha pauta. Doutor Aníbal Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Gostaria de destacar o item 4.2, o item 4.4 e o item 4.5. Doutor Otávio Boa tarde, presidente, senhores conselheiros. Boa tarde a todos. Eu destaco os itens 5.1, 5.6 e 5.7, presidente. 5.1, 5.6 e 5.7. Ok. Pauta de outro conselheiro, doutor Gerboni. Não. Doutor Igor. Não. Doutor Aníbal. Doutor Otávio. Destaque, não, não é necessário. Então vamos para as matérias que foram aprovadas por unanimidade conforme relato e voto do relator. Da pauta do conselheiro Rodrigo Zerboni Loureiro, item 2.2. Da pauta do conselheiro Igor Vilas Boas de Freitas, itens 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5. Da pauta do conselheiro Aníbal Diniz, itens 4.1, 4.3 e 4.6. Da pauta do conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior, itens 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5. Bom, essas matérias lidas pelo doutor Rodolfo, constantes da pauta de hoje, encontram-se aprovadas por unanimidade conforme relato e voto do relator e estarão disponíveis no site da agência tão logo termina essa reunião. E queria informar que nós temos dois pedidos de manifestações orais no item 3.2, do doutor Pedro Lícius Coelho Teixeira, no caso da Multicabo Televisão Limitada, e no item do conselheiro Igor de Freitas. E no item 5.1, do conselheiro Otávio Luiz Rodrigues, nós temos Frederico de Mela de Lima, da empresa Oi SA também, para realizar manifestação oral. Presidente, eu destaquei o 5.1 para, oportunamente, tirá-lo de pauta. Não sei se poderíamos eliminar aí alguns procedimentos necessários, se o senhor já antecipa essa informação. Senhor presidente, eu queria questionar a presidência se ainda é possível eu destacar o item 5.5? Sim? Sim. É possível. Então, o senhor já pediu destaque do item 5.5 da pauta do conselheiro Otávio. E o 5.1 fica prejudicado, então, a manifestação oral, por conta de que o conselheiro Otávio retirou de pauta. É isso. Então, vamos iniciar a pauta. Pauta do conselheiro Rodrigo Zerboni Loureiro, item 2.1, processo 53.504.009437, de 2007, dígito 8.9, interessado Telefônica Brasil SA, recurso interposto contra a decisão do superintendente de serviços públicos que aplicou sanção por descumprimento de obrigações previstas na Lei 9472, no regulamento do serviço telefônico fixo comutado e no contrato de concessão. Presidente, eu queria pedir prorrogação de relatoria por 90 dias desse processo. Quantos dias? 90. 90 dias. 2.1, pedido de prorrogação de relatoria por 90 dias, conforme solicitado pelo conselheiro relator Rodrigo Zerboni. Item 2.3, processo 53.575.001093, de 2007, interessado Empresa Brasileira de Telecomunicações SA, recurso interposto contra a decisão da superintendente de universalização que aplicou sanção por descumprimento do plano geral de métodos para universalização. Nesse presente, eu queria pedir prorrogação por 30 dias. Item 2.3, há uma solicitação de prorrogação do prazo de relatoria por 30 dias dos termos solicitados pelo relator. Item 2.4, processo 53.500.008298, de 2015, proposta de limitar o uso das subfaixas 18,1 a 18,6 GHz e 27,9 a 28,4 GHz a redes de satélites do serviço fixo por satélite. Nesse eu vou prorrogar, eu queria pedir, presidente, prorrogação por 30 dias também. 2.4, a solicitação do relator, prorrogação do prazo de relatoria por 30 dias nos termos solicitados pelo relator. Item 2.5, processo 53.500.0016.997, de 2013, interessado Telemar Norte-Leste S.A., pedido de revisão em face de sanção aplicada no âmbito do processo 53.572.0013.99, de 2007, instaurado por descumprimento do plano geral de metas para universalização do serviço telefônico fixo comutado. Ok, conselheiros, esse é um pedido de revisão interposto pela Oi, em relação a uma infração, uma sanção de multa com valor de R$ 54.501.825,00, que a empresa alega, em síntese, que o pedido de revisão se fundamenta na ocorrência de equívoco, quando a caracterização de infração, artigo 6º, inciso 1, do IPG 1000, 2003, nas localidades de Cajueiro, Jardim, Santa Rosa, Jardim, Lagoa do Coco, e uma série de outras localidades. Uma série de outras localidades. Já que as fichas de campo demonstram regularidade quanto à disponibilidade de centro de atendimento para intermediação de comunicação em relação a essas localidades. A empresa foi sancionada em relação a essas localidades pela ausência de centro de atendimento para intermediação de comunicação. Entretanto, nas fichas de fiscalização, existe a identificação de que essas localidades tinham esse centro de atendimento e estavam ok, não havia infração. Depois, no processo, com a instauração e caracterização, foi por equívoco incluído essas localidades, foram incluídas, e não houve nenhum debate em relação a isso no âmbito do processo. A prestadora não identificou esse erro, nem a Anatel, não houve discussão sobre esse fato em nenhuma parte do processo. O valor final da retirada dessas 17 localidades seria de R$ 1.785.000,00, em relação ao total da multa aplicada. Nesse processo, a área técnica e a procuradoria entenderam que os pressupostos argumentados pela empresa, não seriam fatos novos nem circunstâncias relevantes, mas que existiam elementos, sim, dado o equívoco para fazer a revisão de ofício desse valor, que se tratava de fato de um equívoco material e que isso não foi objeto de deliberação da agência específica, não houve debate, portanto, é uma questão que não foi debatida nos autos, é um erro material. Isso está presente tanto na área técnica quanto na procuradoria, e fundamentando nos dispositivos legais da LPA e do regimento interno da Anatel, que possibilita a revisão, tanto de ofício quanto a pedido. Então, se por um lado, tanto a área técnica quanto a PFS manifestaram pela impossibilidade de o pedido de revisão ser conhecido, tendo em vista a ausência em tese de requisitos de admissibilidade, por outro, indicam a viabilidade de, constatada em adequação da sanção, proceder à revisão de ofício pelo Conselho Diretor, e aí tem, inclusive, trago trechos tanto do informe quanto do parecer. E a conclusão da procuradoria, diante do exposto, a procuradoria especializada, órgão de execução da Procuradoria Geral Federal, vinculada à Advocacia Geral da União, opina pelo não conhecimento do presente pedido de revisão, por não preenchimento de seus pressupostos por parte da interessada, não obstante, caso realmente chegue à agência a conclusão de que a sanção aplicada foi inadequada, poderá de ofício, nos termos do artigo 65 da LPA, revisar o processo em benefício da sancionada. E essa também foi a proposta da área técnica, especificamente, já que constatado o erro material. Eu trago aqui uma divergência em relação a esse posicionamento, somente em relação à questão formal de encaminhamento e de enquadramento, não impacta no resultado final, porque me parece, e nesse caso especificamente, ficou essa contradição, me pareceu saltar aos olhos, e mesmo entendendo que há precedentes do Conselho Diretor que acabam indo na linha do que a Procuradoria e a área técnica colocaram, de fazer a revisão de ofício e não acolheram a revisão a pedido. Me parece que o Conselho nunca deliberou especificamente sobre essa questão que trago. Então, resolvi trazer e, obviamente, se a maioria do Conselho entender, manter o tratamento atual, nos próximos eu trato de forma diferente. A questão, para mim, é simples e singela. O artigo 65 da LPA, ele fala tanto na revisão a pedido, quanto na revisão de ofício. E os mesmos pressupostos da circunstância relevante e do fato novo estão presentes nesse dispositivo legal. Os pressupostos são válidos, tanto para a revisão de ofício, quanto para a revisão a pedido. Me parece contraditório em sustentar, afastar uma revisão a pedido, mas sustentar uma revisão de ofício com base nesse dispositivo. Então, no mesmo dispositivo, você usa para afastar a revisão a pedido e acolher a revisão de ofício, sendo que o pressuposto é idêntico para os dois casos. Isso é feito porque, ao parecer da Procuradoria, entende que o erro material não é uma circunstância relevante, nem um fato novo. Eu entendo de forma contrária, eu entendo que é sim o erro material uma circunstância relevante, e mais do que isso, e que a lei trouxe a coisa julgada administrativa com uma ressalva. Qual é essa ressalva exatamente do artigo 65? Para que a gente pudesse fazer uma revisão de ofício fora do artigo 65, se for dentro do artigo 65, vale para as duas hipóteses. Se for fora do artigo 65, eu tenho que fundamentar isso em algum dispositivo legal. Me parece inadequado falar em um poder geral de revisão dos atos, porque aí me pareceria abrir as portas para qualquer tipo de revisão, sem qualquer critério, sem qualquer tipo de censura em relação à causa dessa revisão. Me parece que o ponto central aqui é saber, e isso estava na fundamentação do parecer da Procuradoria, o que eu concordo inteiramente, se a matéria de fato foi ou não deliberada, especificamente deliberada pela autoridade administrativa. Se foi, obviamente que eu não posso rever uma decisão que já foi transitada em julgado, simplesmente porque o agente público mudou de ideia, mudou de entendimento, mudou de opinião. Mas se a matéria não foi tratada, se se trata de fato de um equívoco, de um erro material, e isso não foi deliberado, seria diferente se, nesse caso, por exemplo, o Conselho Diretor tivesse especificamente dito que, não, essa caracterização feita pela fiscalização de que estava regular, não é correta por outros elementos probatórios, e, portanto, eu vou afastar essa conclusão da fiscalização, e vou sancionar a empresa. Obviamente, a gente não poderia, nesse momento, fazer nenhum tipo de reflexão sobre isso. Como não foi esse caso, ou seja, houve claramente um equívoco, e que não foi percebido por nenhuma das partes, me parece claramente uma situação de circunstância relevante que demonstra a inadequação da sanção, porque a gente está sancionando algo que, de fato, foi constatado pela fiscalização, que estava correto. E é por esse motivo que tanto a área técnica quanto a procuradoria dizem, no final, que o Conselho deveria rever a sanção aplicada por estar ela inadequada, mas fazendo isso de ofício. Então, é uma questão formal que trago, mas eu acho que é importante para dar os contornos mais claros em relação a isso, e a gente também evitar abrir portas para que a gente possa ter um tipo de avaliação que extrapola os dois requisitos legais para a revisão de sanções aplicadas, que são as circunstâncias relevantes ou um fato novo. Então, por isso, eu conheço e dou o provimento ao pedido de revisão apresentado pela Telemar, concessionária de serviço telefônico fixo comutado, contra a decisão proferida nos autos do processo tal, de modo a rever parcialmente o acordo número 86 de 2013, para determinar a descaracterização da infração ao artigo 6º, inciso 1 do Pg. 1003, em relação a 17 localidades, já atendidas por centro de atendimento para intermediação da comunicação, com a consequência redução da multa aplicada de R$ 1.785.000,00, remanescendo os demais itens da decisão e passando a multa ao valor total de R$ 52.716.825,00. É a análise presente. Em debate? Presidente, senhores conselheiros, senhor relator, neste caso, nós temos uma interessante questão jurídica, que, do ponto de vista prático, o resultado realmente é indiferente, na medida em que, tanto o parecer da Procuradoria, quanto o voto do eminente relator, quanto a posição da área técnica, elas se coadunam no resultado, no efeito. Mas eu gostaria de abrir uma divergência, para sustentar a necessidade da manutenção do entendimento da área técnica e do parecer. Por que eu levanto essa dissidência, respeitando, evidentemente, a belíssima Constituição feita pelo conselheiro Rodrigo Zerboni? Há duas esferas aí em discussão. A primeira seria o pedido revisional. O pedido revisional, ele vai se submeter a uma série de requisitos para que ele seja conhecido. A falta desses requisitos impede o conhecimento e, portanto, prejudica o acesso da parte à instância revisória, que, no caso, seria aqui o Conselho. A revisão de ofício, ela existe e é uma tradição da administração pública há muito tempo, basicamente com dois grandes fundamentos. O primeiro deles é a detecção, pela administração pública, de uma ilegalidade notória. E isso faz com que, de ofício, a administração possa rever os seus próprios atos quando apresentado, de alguma forma, ou quando ela toma conhecimento pelo exercício natural de suas atribuições a essa circunstância. Uma outra, que é também bastante corriqueira, é a detecção de um erro material, como parece que foi o caso aqui. Essas duas situações, elas condicionam a possibilidade de revisibilidade pela própria administração dos seus atos, de maneira até a evitar uma discricionariedade e a ruptura daquilo que o conselheiro Rodrigo Zermoni muito bem colocou da coisa julgada administrativa. Embora ela seja muito mais branda do que a coisa julgada judicial, mas ela também existe. E ela condiciona a atuação do administrador para que ele não fique rediscutindo eternamente as suas próprias decisões. Desse modo, fechada a via da revisão, por alguma causa, que pode ser processual, como, por exemplo, alguma intempestividade, alguma ausência de legitimidade da representação, etc., a administração pode, tomando conhecimento, por efeito de um erro material ou de uma ilegalidade, ela pode, de ofício, modificar o seu próprio entendimento. Portanto, o risco quanto à coisa julgada, ele está afastado pela própria autocontenção que a administração deve ter na revisão dos seus próprios atos. E a preocupação da identidade dos fundamentos, ela, de certo modo, pode ser resolvida por uma analogia. É um caso muito comum julgado nos tribunais quando alguém entra com um recurso em habeas corpus e esse recurso, por alguma razão, não é conhecido, mas o tribunal, de ofício, por detectar uma ilegalidade na decisão que é recorrida, ele concede a ordem de habeas corpus, mesmo não conhecendo do recurso em habeas corpus. O paralelo, a analogia é muito próxima a uma situação desses atos. Portanto, com o devido respeito ao eminente relator, eu levanto a divergência em relação a essa distinção que se fundamenta, basicamente, nos limites da revisibilidade autóctone da administração, atos com erro material ou vícios de legalidade, e a preservação da via do pedido revisional para hipóteses em que esse pedido revisional seja, evidentemente, aceito. A identidade de fundamentos, os dois artigos citados, o 65 e o 174, essa identidade se aplicaria a outras hipóteses, nas quais, e aí no âmbito judicial isso é muito comum, a via do recurso é afastada, mas de ofício se concede aquilo que era pretendido. Concluo apenas, lembrando um outro episódio, que é muito comum em situações de licitação. Há um recurso contra um ato da administração que indefere algum pleito do licitante, mas, embora a administração não conheça daquele recurso, por um vício de representação, o advogado não tinha procuração, ele não veio assinado, mas o recurso traz informações que são relevantes, que a administração se convence de que ali houve uma ilegalidade. E ela, de ofício, recebe aquele pedido que não pode ser recebido como recurso, como uma mera representação, e ela, de ofício, anula o ato, e a licitação é interrompida, ou tem aquela etapa refeita, ou o próprio procedimento licitatório é todo anulado. Portanto, seria também uma outra analogia para sustentar a distinção das instâncias entre o pedido revisional e a possibilidade de revisão de ofício. Presidente, eu só queria fazer um esclarecimento sobre os limites do que proponho, e eu acho que a fala do conselheiro Otávio foi bastante adequada. Eu entendo perfeitamente que possa haver, e há, habitualmente, casos em que há um problema específico de admissibilidade, principalmente em questões formais, como são os exemplos citados pelo conselheiro, e que impedem o conhecimento formal daquele recurso, daquele pedido, do que seja aquele instrumento processual. E aí, nesse caso, a administração tendo ciência daquilo, apesar dela não poder fazer a admissibilidade daquele recurso, se for recurso, pedido de revisão, nesse caso, seria o caso, por exemplo, se a parte entrasse aqui sem procuração, ausência de procuração no pedido de revisão. Certamente não seria conhecido por causa disso, e aí teríamos, de fato, que fazer uma análise de ofício. Não é o caso dos autos. Veja, a não admissibilidade aqui, que foi contestada pela, que foi colocada pela procuradoria, pela área técnica, diz respeito ao conteúdo, que, inclusive, nesses casos, são casos interessantes, em que a admissibilidade se confunde também com o mérito, em que os requisitos são os mesmos. E há muita discussão doutrinária sobre possíveis diferenciações do âmbito de conhecimento e de provimento, ou seja, no âmbito de mérito e no âmbito da admissibilidade. Nesse caso, a área técnica e a procuradoria entenderam que não havia circunstância relevante nem fato novo, e, por isso, não conheceram do pedido de revisão. Me parece que esse é o centro de mérito da análise e da possibilidade de deferir, e aí não é de admitir, mas de dar provimento a um pedido de revisão. É óbvio que isso se mistura muito, mas aqui a gente não está falando de um aspecto formal de admissibilidade, mas do próprio fundamento para que o mérito seja concedido ou denegado. a existência de circunstância relevante ou fato novo. Me parece contraditório falarmos que não há circunstância relevante nem fato novo, são os dois requisitos que estão na lei para que nós possamos não conhecer, mas dar provimento a esse pedido, e, mesmo assim, de ofício, proceder a essa revisão. Qual seria o fundamento? Tem que ter alguma fundamentação legal que não pode ser esse dispositivo. teria que ser outro dispositivo legal. Que, se houver, ok. Não me parece, não consegui enxergar outro dispositivo que possa dar segurança, e me parece absolutamente cabível dentro do conceito de circunstância relevante, até por isso que o legislador, no meu entendimento, utilizou expressões, nesse caso, especificamente, essa expressão aberta, uma circunstância relevante que seja, que demonstre a inadequação da sanção, e isso surge, esse é um vocábulo também importante nessa interpretação, que surjam circunstâncias relevantes, e é muito bem colocado pela procuradoria, e isso deve, portanto, não ter sido objeto de análise e discussão, ou seja, isso tem que ter surgido posteriormente, ainda que seja algo passado, até porque senão se misturaria com o fato novo, isso me parece absolutamente adequado, esse conceito estar dentro, um erro material, ou algo desse tipo, como estamos a julgar, estar dentro desse conceito, e portanto, ser passível de análise, pelo pedido feito pela empresa, que não é nada mais do que isso que estamos conferindo, conferindo. Foi isso que a empresa colocou, e não há nenhuma irregularidade formal no pedido de revisão que impeça o seu conhecimento. Então, eu só queria deixar muito claro essa distinção. Se houvesse uma irregularidade formal, certamente que a distinção ficaria muito clara, e teríamos que partir para uma revisão de ofício. Eu vou solicitar, para os não bacharens em direito, a questão jurídica posta, talvez seja um pouco mais complicada de diferenciar. Eu entendi a disposição do Conselho Zerboni, eu pediria ao Conselho Otávio deixar-se mais claro, então, por favor, a proposta é pelo, a defesa é pelo não possibilidade de conhecimento do pedido e revisão de ofício. É isso? E aí, eu não entendi por que o não conhecimento. Então, se o senhor pudesse, por favor, repetir. O meu encaminhamento é, a semelhança do que defendido pela área técnica e pela procuradoria, não conhecer o pedido de revisão, e analisar o caso, evidentemente, é o que foi feito, e deferir de ofício a substituição aqui da penalidade. Por quê? O fundamento seria, eu tenho a detecção de um erro técnico, e eu não entro na discussão do que foi colocado, de que qualquer erro técnico seria um fato, perdão, qualquer erro material seria uma circunstância compreensiva dessa redação do dispositivo. O fato do dispositivo ter pressupostos semelhantes não impede a possibilidade de eu rever por um erro material uma decisão administrativa. Não precisaria nem estar no dispositivo. O que eu tento distinguir é que não é qualquer erro material, tem que ser algo relevante, que permita a distinção entre a revisão de ofício e o pedido revisional. Para a gente fazer isso um pouco mais claro, se fosse um erro material pouco relevante, se eu não conheço do pedido, eu não vou modificar a decisão de forma alguma. portanto, ainda que esse erro seja pouco relevante, a parte deveria ter tido o pedido revisional proposto, examinado e conhecido. A diferença, portanto, estaria, do ponto de vista prático, nessa distinção. Portanto, eu carrego na relevância do que é o fato para dar essa margem de apreciação para a administração analisar ou não de ofício. Porque se eu deixo no revisional apenas, eu estou dizendo a parte que vai avaliar o que é relevante. Quando eu coloco que a administração de ofício que vai definir, ela pode considerar que houve um erro material, mas nem por isso eu vou rever, porque isso não é relevante. É uma transferência da subjetividade para avaliar o que é relevante. Eu deixo da parte para a administração. Na verdade, você não conhece o pedido e reconhece de ofício, não é? Sim, eu não conheço do pedido de revisão e de ofício defino a revisão. Na verdade, o resultado é idêntico. O resultado é o efeito mesmo. É porque o conselheiro Zé Boni e eu combinamos isso antes para dar um pouco de emoção aqui às discussões jurídicas. Na verdade, foi tudo objeto de uma combinação. Mas isso tem um efeito prático em relação a outras situações dependendo da nossa posição, de uma maior abrangência ou não do conceito de pedido de revisão. O que me parece... Isso tem efetivamente, tirando a blague que eu fiz aqui, que está registrada na ata, mas se tratou-se de uma blague, mas isso tem um efeito prático evidentemente em outras situações em que isso não seja tão óbvio como parece aqui que tem que ser revisto. vão aparecer situações nas quais a revisão e a revisão de ofício vão se chocar. E aí, portanto, o precedente do conselho tem uma importância prática para abrir ou não as portas para acumular revisão de ofício com revisão voluntária ou não. Eu acho que uma das questões é se esse pedido de revisão não pode acarretar que no futuro outras empresas peçam nesse mesmo sentido. Veja, aqui a gente está concedendo a revisão sobre o argumento de que esse erro material é suscetível de causar uma revisão, de ser causa, de ser fundamento de uma revisão. É óbvio que qualquer empresa que estiver numa situação parecida vai entrar com um erro e não vai ter diferença nenhuma se a gente adota em termos nesse aspecto de criar um incentivo ou não se existe esse erro nesse caso específico por exemplo a gente está a minha preocupação é interessante isso porque me parece que tem duas preocupações a preocupação é a mesma mas a visão é diferente eu entendo que ao permitir a revisão de ofício sem respeitar necessariamente os pressupostos do artigo 65 ou seja porque se eu entendo que algum dos dois pressupostos do artigo 65 estão presentes se é uma circunstância relevante ou se é um fato novo eu tenho que dar provimento ao pedido porque são esses os pressupostos da revisão a pedido ou de ofício então necessariamente se eu estou afastando esses dois requisitos eu estou baseando a minha revisão em outros requisitos que estão fora do artigo 65 e eu não consigo identificar não consegui identificar nem na posição da área técnica nem na posição da procuradoria nem numa avaliação pessoal onde estariam esses outros requisitos e portanto isso geraria uma possibilidade da administração criar requisitos e fazer avaliações ad hoc se vou dar ou não vou dar de ofício essa revisão o que me parece inadequado só essa e entendo que a preocupação é inversa da procuradoria e do conselheiro otário ok o último argumento que nós poderíamos imaginar é a aplicação de uma norma revogada ou uma interpretação ilegal daquele daquele uma interpretação que conduz a uma ilegalidade isso não precisa estar mencionado aqui uma inconstitucionalidade uma revogação são elementos que não estão precisamente compreensivos numa ideia de circunstância não é propriamente uma circunstância a ausência de uma norma não é propriamente uma circunstância ela é uma uma situação que a administração deve conhecer de ofício ou até o que é algo possível em que há evidentemente uma combinação dessas duas possibilidades quando há uma representação por um ilícito a administração pode tomar conhecimento disso autonomamente ou a parte no pedido de revisão apresenta uma denúncia de um fato ilícito que foi praticado em ambas as hipóteses há efetivamente uma coincidência dos pressupostos mas nem sempre haverá essa coincidência de pressupostos em todas as situações e portanto eu tenho aí uma transferência para a administração de uma avaliação do que é relevante a parte considera que é relevante a administração diz não considera que é relevante e portanto a esfera revisional estaria fechada para a parte mas a administração pode considerar algo que a parte não considerou relevante e de ofício rever mesmo com pedido não conhecido ok então vamos para a votação doutor Aníbal eu sou tendente também a acompanhar a orientação da da procuradoria reforçada aqui com muita competência pelo conselheiro Otávio então eu fico com o voto divergente do conselheiro Otávio doutor Igor minha compreensão sobre o debate é de que essa avaliação é casuística no sentido de que ela referia ser referente a cada caso não há na minha compreensão possibilidade de se generalizar e se diferenciar de forma geral os critérios que possam alencar esse recebimento de ofício essa revisão de ofício ou não diante do disposto do artigo mencionado no artigo 65 não é isso? da LPA me pareceu nesse caso que a recepção o conhecimento a identificação e a justificativa de conhecimento se dá exatamente pelo fato pela administração ter julgado a matéria relevante a circunstância relevante me parece que a a defesa posta pelo relator se aplica ao caso concreto então eu vou acompanhar e ressalvar daqui qualquer má interpretação ou insuficiente interpretação que tenha feito da discussão me parece que nesse caso concreto interpretação de conhecimento de possibilidade de conhecimento apresentada pelo relator se vale para o caso concreto exatamente por ter sido essa a causa de revisão então me permito aqui me permito aqui em próximos debates semelhantes avaliar novamente o caso mas na defesa vou acompanhar o relator bom ficou dois a dois não o resultado o resultado é que ficou dois a dois bem eu considero que as questões colocadas do doutor Otávio são relevantes eu acho que são questões importantes mas até para que a nossa pauta continue eu vou também acompanhar o doutor Verbone nesse voto do 2.5 conhece da provimento parcial provimento ao pedido de revisão para reformar o valor da multa aplicada nos termos da análise do relator item 2.6 processo 53.500 006195 de 2015 proposta de portaria para dispor sobre o uso das práticas telebrais no âmbito da Anatel presidente eu queria pedir 90 dias de prazo de relatoria nesse caso por favor 2.6 relator pede a prorrogação de prazo por 90 dias 90 dias então prorroga o prazo de relatoria por 90 dias nos termos solicitados pelo relator item 2.7 processo 53.500 015 927 de 2013 interessado grupo Oi recurso interposto contra a decisão do superintendente de competição que homologou a oferta de referência de produto atacado de backhaul conselheiro relator Marcelo Bechara pautado na reunião do conselho número 782 na qual foi concedida vista o conselheiro Igor de Freitas na reunião 789 do conselho foi concedida vista o conselheiro Rodrigo Zerboni bom aqui como colocado é um processo relatado pelo conselheiro Bechara depois houve uma avaliação em vista do conselheiro Igor ambos conhecem do recurso e negam provimento em relação ao mérito e para ser sintético eu acompanho ambos nesse aspecto em relação o conselheiro Igor coloca além disso uma avaliação que é interessante em relação ao produto backhaul produto de atacado backhaul e como a Anatel trata ele e sua baixa atratividade no mercado no mercado de atacado e dá 180 dias para que um ato a área técnica encaminhe ato específico do conselho diretor para definição de valores específicos para o backhaul desvinculando ele do D0 da tabela de LD que é o que está posto atualmente no regulamento do PGMU até que saia um ato específico caso um conselho entenda por uma abordagem específica eu na verdade não há uma divergência frontal em relação a isso eu simplesmente faço uma proposta um pouco mais ampla porque eu entendo que há alguns elementos no produto backhaul que precisam ser melhor avaliados e não só a sua precificação a forma de disponibilização no mercado e principalmente quais são as reais causas da sua baixa contratação eu diria e talvez não seja nem em termos de atratividade em si mas de fato esse é um produto que não é muito comercializado e para que a Anatel aborde de forma adequada a questão eu entendo que a área técnica poderia trazer ao conselho uma análise um pouco mais ampla que abordasse essas causas e obviamente dentro dessa análise pode estar a questão da precificação como um dos elementos a serem considerados pelo conselho diretor então o meu voto é simplesmente para tornar um pouco mais ampla essa determinação proposta pelo conselheiro Igor de forma no mesmo prazo 180 dias realiza uma avaliação do produto backhaul propõe melhorias que possam torná-lo mais atrativo e adequado para a exploração de mercados pouco competitivos e não competitivos como eu disse na própria fundamentação poderia estar também a questão da precificação dentro dessas propostas é o voto em debate desculpa tem uma questão de ordem no 2.7 que é a questão de que há um voto do conselheiro Marcelo Bechara nesse processo ele conhece e dá provimento ao recurso então nós temos que decidir primeiro essa questão de ordem alguma questão em relação ao voto do conselheiro Marcelo Bechara nesse processo alguma coisa doutor Otávio sobre esse voto então o doutor Otávio não vota no item 2.7 doutor Aníbal eu acompanho o relator com os acréscimos do voto do conselheiro Zerboni doutor Igor o relator da matéria agora eu me confundi é o Bechara o doutor Marcelo Bechara a conclusão do 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 senhor Bechara não parece que não o doutor Marcelo Bechara conhece e nega provimento ao recurso ah não tá ok O voto vista concorda com a decisão de conhecer e negar provimento, mas por fundamentos semelhantes, propõe determinar a ESP que realize uma avaliação do produto backhaul e proponha melhorias que possam torná-lo mais atrativo e adequado para a exploração de mercados poucos competitivos. Esse é o que o doutor Zerboni... Não é a diversificação, mas a forma de comercialização e esse tipo de coisa. Perfeito. Agora, eu tinha me confundido em relação a qual era a proposta original do relator. Agora ficou claro. Bom, minha vez? Sim. Bom, eu já até, embora tenha apresentado a matéria, vou mantendo a minha fundamentação, posso concordar com o encaminhamento do Conselho Zerboni no sentido de que o estudo seja mais amplo, não apenas dirigido aqui à orientação a custos do revê do produto, a sua forma de precificar o produto. Não vejo nenhum problema, muito pelo contrário. Quanto mais avaliação do que pode ser feito com o backhaul, além de... Eu acho que aqui há uma necessidade de adequação da forma de precificar, mas isso é uma área técnica que eu posso avaliar. Posso acolher também e seguir o encaminhamento proposto pelo Conselho Zerboni. Ok. 2.7. Eu voto com o relator com os acréscimos do voto vista 2000 barra 2016 do Conselho Zerboni. Conhece e nega aprovimento ao registro ativo nos termos da análise do relator e determina as demais providências nos termos do voto número 2 barra 2016 do Conselho Zerboni. Ok. Item 2.8, processo 53500-016-097 de 2013, interessado Telefônica Brasil S.A. Recurso interposto quanto à decisão do superintendente de competição, com substanciada no despacho decisório 4.323 de 29 de agosto de 2013, que homologou a oferta de referência de produto de atacado de backhaul. Processo impedido de vista. Conselheiro relator Igor Vilas Boas de Freitas, pautado na reunião do Conselho nº 789, na qual foi concedida a vista ao Conselheiro Rodrigo Zerboni. Senhores, esse é um processo idêntico ao anterior, com a diferença de que nesse processo o Conselheiro Igor é o relator, então, nesse caso, todos os conselheiros podem votar. E, como no anterior, eu só faço uma, em relação à segunda proposição, também idêntico ao anterior, uma avaliação mais ampla do backhaul, podendo incluir diversos elementos, inclusive a precificação. Presidente, só para esclarecer, esse processo é, como eu disse, idêntico ao anterior, portanto, com a diferença de que o Conselheiro Igor é o relator, então, portanto, o Conselheiro Otávio pode votar nisso. 2.8. Em votação, em debate, desculpa. Ninguém? Em votação. Doutor Aníbal. Eu só preciso, já que eu apresentei o voto, já, só vou registrar da mesma maneira como o voto anterior, eu estou mantendo a minha argumentação e acolhendo a proposta do Conselheiro Zerboni de um estudo mais ampliado. Doutor Aníbal. Eu acompanho o voto do relator com os acréscimos do voto vista do Conselheiro Zerboni. Doutor Otávio. Acompanho o relator com os acréscimos. O Rodrigo já votou. 2.8. Eu também acompanho o relator com os acréscimos. Conhece e nega aprovimento ao recurso administrativo nos termos da análise do relator e determina demais providências nos termos do voto número 3, barra 2016, do Conselheiro Rodrigo Zerboni. Item 2.9, processo 53.504, 023.681 de 2010, interessado Claro S.A. Recurso interposto contra a decisão do Superintendente de Rádio Frequência e Fiscalização, que manteve sanção por infrações técnicas verificadas na execução do serviço móvel pessoal no município de Campina, São Paulo. Processo impedido de vista, Conselheiro Relator Aníbal Diniz, pautado na reunião do Conselho nº 795, na qual foi concedida a vista ao Conselheiro Rodrigo Zerboni. Bom, nesse caso, é um caso de infrações técnicas. e o Conselheiro Relator fez uma análise. Na época, eu fiquei com uma dúvida em relação a algumas descaracterizações em relação a infrações de sistemas irradiantes, casos de multi-altura. E pude, de fato, tirar minhas dúvidas e entendi que a proposta do Conselheiro Relator está adequada. Além disso, há também, seguindo já diversos precedentes do Conselho Diretor, a aplicação da mais nova metodologia em relação a esse tipo de infração. E eu acompanho, então, integralmente o Conselheiro Relator, em sua proposição de reformar de ofício a sanção aplicada para descaracterizar as infrações relativas aos sistemas irradiantes, assim, multi-altura, e conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Claro S.A. para rever a multa aplicada para o montante de R$ 12.759,11. É o voto, presidente. O seu relator, né, do 2.9? Não, o relator é o... O relator é o Conselheiro Aníbal. Eu estou acompanhando integralmente o análise do relator. Ok. Então, doutor Igor. Acompanho o relator. Doutor Otávio. O meu relator. 2.9, eu também acompanho o relator. Conhece e nega aprovimento ao recurso administrativo, reforma de ofício à decisão contida no despacho nº 4.478-2012, nos termos de análise do relator. Item 2.10, processo 53.500, 013-549-2014. Interessado Claro S.A. Revisão tarifária da concessionária Claro S.A. em função da transferência integral dos ganhos econômicos advindos de reestruturação societária que não decorram da eficiência ou iniciativa empresarial, na forma do artigo 86 da Lei 9472. Processo impedido de vista. Conselheiro relator Igor Vilas Boas de Freitas, pautado na reunião do Conselho nº 797, na qual foi concedida a vista ao Conselheiro Rodrigo Zerboni. Presidente, nesse processo eu queria pedir prorrogação por 30 dias, tendo em vista algumas questões que eu preciso, que eu pedi de informação da área técnica, a área técnica ainda não conseguiu trazer, mas já me deu um panorama que em breve poderá proceder com as informações, e tão logo que tiver isso, eu trago o processo. Ok. 2.10, solicito uma prorrogação do prazo de vista por 30 dias. Prorroga o prazo de vista por 30 dias dos termos solicitados pelo Conselheiro Relator, desculpa, pelo Conselheiro Vistante, né, Rodrigo Zerboni. Pauta do Conselheiro Igor Vilas Boas de Freitas, item 3.2, processo 53.500, 021.016 de 2010, interessado multicabo, televisão limitada. Pedido de reconsideração em face da decisão do Conselho Diretor, consubstanciada no Acórdão 329 de 2015, por descumprimento do cronograma de implantação do sistema Rompessage na área de Várzea Grande, no estado de Mato Grosso. Trata-se, portanto, conforme exposto, de pedido de reconsideração, interposto pela Multicabo Televisão Limitada, que é uma conta otorgada do serviço de TV a cabo na área de Várzea Grande, Mato Grosso, tendo em vista irregularidades relacionadas ao descumprimento do cronograma de cobertura, a gente chama aqui de Homes Passage, na área de prestação. Isso foi apurado nos autos do PADO nº 5.3.500, 021.016 de 2010. Observados os trâmites legais e regulamentares necessários para a decisão do PADO, do referido processo, o Conselho exarou o acordo mencionado já, o Acordo 329, em agosto passado, arrimado na análise nº 100 da Lávora do Conselho do Zerbone e no voto 93 do Conselho do Bechara, em que determinou a aplicação de multa no valor de R$ 94.947,28, em substituição à sanção de caducidade, fixando um novo prazo de 46 meses para cumprimento da obrigação. Notificada em setembro passado, a empresa interpôs pedido de reconsideração, hora analisado. Então, esse é o relatório, o breve relatório do processo. Com a palavra, o doutor Pedro Lices Coelho Teixeira, que é representante da empresa Multicabo. Com a palavra, cinco minutos. Senhor presidente, muito boa tarde. Senhores conselheiros, senhor procurador, senhores servidores, a todos que nos assistem. Como bem exposto pelo relator, é um pedido de reconsideração sobre o Home Passage, em que a gente devolve à Anatel aquela preocupação das prestadoras pequenas expostas no artigo 85 da proposta de consulta pública sobre o regulamento do SEAC, que está aberta até junho, se eu não me engano, desse ano. A questão trazida, senhores, é que, numa localidade onde a base de assinantes da Multicabo é de 2.274 assinantes, existe cabeamento, existe capacidade de abrangência, ou seja, o Home Passage, para 31.635 assinantes. Essa empresa tem 29 funcionários, ela foi apenada, via recurso administrativo, por esse conselho diretor, com uma multa de mais de R$ 94 mil, e foi determinado o cumprimento da obrigação de cabeamento do restante da localidade por 46 meses. Repisa-se, senhores, numa cidade onde existem 2.274 assinantes, já existe cabeamento para 31 mil assinantes, a Anatel insiste em obrigar a empresa a completar um cabeamento que, no entender da empresa, é desnecessário, é ineficiente, e que, diante de um parecer econômico apresentado pela empresa no ano passado, nos autos, é um cabeamento que necessitaria de um investimento de R$ 17 milhões. Isso, senhores conselheiros, num ambiente de crise reconhecida pela própria Anatel. Ano passado, havia uma previsão de crise, na época em que nós comparecemos a esse conselho diretor para defender as razões recursais da empresa, e hoje essa crise é concreta. Na semana passada, a Anatel divulgou dados em que houve uma queda da base de assinantes de 2015 para 2016 de 4%, que é um número superior, inclusive, ao número de assinantes total da empresa na localidade em comento. O objeto das alegações que nós trazemos, senhores conselheiros, é a inexistência da transição regulamentar das pequenas prestadoras, da aplicação das normas anteriores, do contrato de concessão que foi assinado em 2000, com base no PACH, lançado pelo Ministério das Comunicações, e a mudança de legislação, a superveniência da lei do CEARC, que mudou a tecnologia, mudou todo o raciocínio do serviço todo prestado, a superveniência de competição no setor, as novas tecnologias, a convergência e tudo mais. Diante do citado, da discussão da Anatel acerca da proposta de regulamento, da nova proposta de regulamento do CEARC, sobretudo o artigo 85, que traz a preocupação da agência com o cumprimento das metas de cabeamento, a empresa apresentou, nos autos, um estudo de viabilidade econômica. Nesse estudo de viabilidade econômica, a empresa relata que o serviço de TV por assinatura prestado por ela via cabo é prestado em apenas 2% da localidade por cabo, enquanto 92% do serviço prestado na localidade de Vazia Grande é prestado via DTH. Além disso, o estudo comenta que a densidade de TV por assinatura e de TV a cabo na localidade é bem menor do que a média nacional. O estudo de viabilidade econômica, inclusive, ele demonstra que a multicabo tem uma penetração de apenas 6,2%, enquanto esse estudo de viabilidade econômica demonstra que seria necessário uma penetração de 20%. Por isso, Excelências, o estudo de viabilidade econômica, ele mostra que a empresa precisaria investir para realizar o cabeamento em 46 meses determinado pela Anatel, cerca de 17 milhões de reais. Portanto, Excelências, a empresa, mostrando nesse estudo que a taxa interna de retorno média é menor do que o custo médio ponderado de capital, que é a forma disposta pelo estudo de viabilidade econômica, mostrando que a prestação e a oferta de serviços, se perdurar a decisão ora objeto de pedido de reconsideração aqui na Anatel, essa oferta de serviços é inviável. Mas, Excelências, a discussão não é só essa. O pedido de reconsideração da empresa vem com duas preliminares. A primeira preliminar é uma preliminar de cerceamento de defesa da empresa. Por que, senhores conselheiros? Porque a empresa apresentou esse estudo de viabilidade econômica que a defesa da empresa alega no presente momento. A empresa citou dois artigos do Regimento Interno da Anatel que permitem a apresentação de documentos antes do julgamento e a possibilidade do Conselho determinar diligências complementares. O Conselho Diretor se reuniu, determinou que o processo voltasse para a área técnica e realizasse as diligências complementares. A área técnica expediu o informe número 56 de 2015 à SPR, mas, infelizmente, a área técnica não avaliou os dados trazidos pela Multicabo no citado estudo de viabilidade econômica. Se vossas excelências me permitem, eu me encontro aqui de posse do informe e o informe, ele apenas cita a existência do parecer econômico, item 5.9 do informe. O parecer citado envolve análise do mercado de telecomunicações, aspectos regulatórios, análise demográfica e socioeconômica da área de concessão do serviço do Grupo SIM, análise de viabilidade econômica e conclusões, no sentido de que o investimento é inviável, com a justificativa que a taxa interna de retorno, uma faixa de 12,9% e 5,2%, está abaixo do custo médio ponderado de capital de 9,9%, calculado com base na metodologia. E aí prossegue apenas citando o protocolo nos autos de um estudo de viabilidade econômica. Mas, infelizmente, senhores conselheiros, o informe nada fala sobre os dados apresentados, não traduz esses dados, não avalia esses dados, não diz se esses dados são verdadeiros, são falsos, de modo que a Multicab entende que a defesa dela foi cerceado, uma vez que o Conselho Diretor da Anatel determinou uma diligência complementar, determinou uma instrução adicional no processo, determinou que a área técnica, que é quem entende desses dados técnicos, se pronunciasse sobre o assunto e, até o momento, a diligência complementar não foi realizada, porque as informações contidas no informe 56, elas não esmiúçam, não avaliam o estudo de viabilidade econômica trazido pela empresa. O segundo, excelência, a segunda preliminar apresentada foi uma negativa ao direito de petição da Multicabo. No momento que a empresa apresentou o estudo de viabilidade econômica, ela realizou dois pedidos. O primeiro foi que houvesse a diligência complementar citada anteriormente, na primeira preliminar, e o segundo pedido foi que o Conselho Diretor da Anatel sobrestasse o processo até que houvesse uma decisão do Conselho Diretor sobre o mencionado artigo 85 da consulta pública aberta. E, infelizmente, excelências, o pedido apresentado pela empresa não foi apreciado por esse Conselho Diretor. Então, diante do que vem sendo solicitado no pedido de reconsideração em comento, pendem duas preliminares a serem apreciadas, quais sejam, a preliminar de cerceamento de defesa tendo em vista a falta de instrução adicional e a preliminar de negativa direito de petição tendo em vista que o pedido da empresa de sobrestamento do feito não foi avaliado até o presente momento, nem deferido e nem deferido. Quanto ao mérito, excelências, a empresa realmente traz a rediscussão perante os senhores a questão da inexistência da transição regulamentar dos contratos anteriores à lei do SEAC aos a nova sistemática adotada pela lei. Há necessidade, senhores conselheiros, de uma solução mais isonômica, mais proporcional, mais razoável ao caso, restabelecendo o equilíbrio econômico-financeiro de contrato. A empresa defende, nesse pedido de reconsideração, que o contrato está completamente desequilibrado porque houve uma série de circunstâncias imprevistas que aconteceram e as quais a empresa não pode arcar sozinha. É verdade, senhores, que no direito administrativo, no direito regulatório, vige o princípio da legalidade estrita. A empresa está presa ao que está na lei e ao que está disposto em contrato. Mas, se aquelas cláusulas contratuais mudam, se aquela realidade muda, a administração pública tem que cuidar da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por que, senhores conselheiros, que a Multicabro defende que essas previsões contratuais foram modificadas em prejuízo à empresa e em desequilíbrio ao contrato? Por que as previsões do PASTE, que foi o documento utilizado para a celebração do contrato, elas nunca se concretizaram? Por exemplo, o número de domicílios previstos na assinatura do contrato, ele aumentou, o que demandou um investimento maior para cumprimento das metas de cobertura previstas no contrato. Outro elemento, senhores, de modificação da previsão contratual, é que as expectativas da TV a cabo, é que a tecnologia cabo predominasse sobre as demais. E a realidade alcançada no decorrer de todos os anos em que o contrato vigorou e continua em vigor, repise-se, é que o DTH prevaleceu sobre o cabo. Além disso, senhores conselheiros, a TV a cabo é muito mais custosa que o DTH. Outro argumento interessante trazido pela empresa é a concorrência de novas tecnologias que não estavam previstos, como, por exemplo, a banda larga, como, por exemplo, o Netflix, e a acentuada queda de acesso defendida pela empresa desde 2009. Com nove anos de cumprimento contratual, o número de acessos, ao invés de aumentar e justificar um cabeamento, ele diminuiu. Senhores conselheiros, numa localidade que tem dois mil conselheiros e um cabeamento suficiente para 30 mil assinantes, qual é a justificativa da empresa ter que completar esse cabeamento numa localidade onde a maioria do serviço é prestado por DTH, num ambiente de modificação legislativa em que a lei do CEARC diz que não é necessário mais que o serviço seja prestado via cabo. Ele pode ser prestado por qualquer outra tecnologia. Diante dessas questões, senhores conselheiros, a lei do CEARC, ela terminou por aprofundar o desequilíbrio contratual defendido no bojo do presente pedido de reconsideração. Enquanto a Multicabo pagou um preço público de 154 milhões de reais para poder prestar o serviço junto com as empresas do Grupo Sim, as empresas que concorrem atualmente prestando o CEARC com a Multicabo, elas tiveram que pagar apenas nove mil reais por área de atuação. Além disso, senhores conselheiros, essas empresas novas entrantes no mercado, elas não têm obrigação de cabeamento e não têm necessidade de fazer um grande investimento inicial para concorrer com a TV a cabo, com a Multicabo, de forma que é muito evidente para a empresa a necessidade da Anatel regulamentar o assunto e definir a questão de uma forma que não inviabilize a prestação de serviço por parte da empresa. Na verdade, doutores, a LGT ela garante a revisão contratual em caso de a oneração causada por novas regras. Isso está exposto no artigo 108, parágrafo 4º da LGT, que é o artigo que se refere aos serviços prestados no regime público. Mas a discussão que a empresa traz aos senhores é que se os serviços prestados nos serviços públicos há uma previsão expressa de revisão contratual em caso de oneração causada por novas regras, com muito mais razão é necessário uma atuação da agência nos serviços prestados sob o regime privado. Na verdade, o artigo 128 da LGT, que diz respeito aos serviços prestados no serviço privado, ele determina que haverá relação de equilíbrio entre os deveres impostos das prestadoras e os direitos a elas reconhecidos. Portanto, senhores, a Multicabo, ela não vem perante os doutores pedir uma anistia em relação ao cumprimento das obrigações que ela assumiu na assinatura do contrato de concessão. Ela defende, senhores conselheiros, apenas uma aplicação justa, razoável e proporcional das regras, numa transição das regras antigas com as regras novas. Isso, doutores, porque a punição realizada pela Anatel no bojo do recurso administrativo que ora se requer seja reconsiderado, ela impacta diretamente, doutores, na continuidade, na qualidade, na abrangência, na penetração, na competição do serviço, inviabilizando a manutenção da empresa, inviabilizando o emprego dos seus funcionários, inviabilizando a competição no setor. Por quê? Repiso. A base de assinantes atual da localidade de Varze Grande, da empresa Buticabo, é de cerca de 2 mil assinantes. Nós temos estrutura cabeada com capacidade de abrangência de mais de 31 mil assinantes. A localidade, a maioria do serviço prestado de TV por assinatura via SEAC é na tecnologia DTH, 92%, e, caso prevaleça a obrigação determinada pela Anatel que, segundo o estudo de viabilidade econômica, que o Giso, que o Sobrinho, não foi avaliado ainda pela Anatel, custaria cerca de 17 milhões de reais, o que inviabilizaria o serviço. Portanto, senhores conselheiros, a Buticabo vem, perante vossa excelência, requerer que as preliminares levantadas sejam conhecidas e providas, e, no mérito, a empresa não está pedindo anistia. A empresa requer uma alternativa para poder continuar prestando o serviço em questão. Obrigado. Estourou o tempo um pouquinho, mas tudo bem. Na próxima, não vale, hein? Vou botar. Ok? Doutor Ligo, com a palavra. Obrigado pela manifestação, doutor Pedro. Nós, aqui na agência, temos, todos nós, muita sensibilidade à questão da, sobretudo, no mercado de serviços de TV para assinatura, diante da necessidade de estimular a competição e a diversidade de serviços prestados em todo o país. De fato, em função da situação atual da economia, houve uma retração da base de assinantes, embora o serviço de TV para assinatura ainda esteja entre aqueles no rol de serviços, dos principais serviços de telecomunicações, de comunicações como um todo, entre aqueles dos mais demandados. Então, não há nenhuma intenção por parte da Anatel de inviabilizar a prestação de serviços por parte desses pequenos prestadores que atuam regionalmente, localmente. Há intenção, disposição de a agência mantê-los em operação e encontrar uma solução jurídica e econômica para que isso aconteça. Tanto é que, nas decisões tomadas até agora e relativas às operações que não cumpriram algumas das metas de cobertura previstas no edital que levou à autórca do serviço, a agência, o conselho, por orientação inclusive da área técnica e com suporte ao parecer da procuradoria, converteu todas as sanções previstas no edital e em regulamento de caducidade em multa e num valor que eu pessoalmente julgo bastante razoável, possível de ser justo diante da realidade do tamanho das operações da receita dessas empresas é porque a sanção está sempre vinculada à capacidade de geração de receita e ao último valor registrado de receitas anuais. Então, só essa atitude e associado a isso para aquelas que não cumpriram as metas, um prazo extenso de 3, 4, 5, às vezes chegando a mais de 5 anos para cumprimento. Eu entendo, senhores conselheiros, que há espaço de agência analisar a possibilidade de algum paro jurídico para superação dessa dificuldade que é circunstancial, ela não se verificou durante todo o tempo da outorga, quer dizer, a licitação é do final da década de 90, início da década de 2000, houve um período de crescimento importante no serviço de repassinatura, no momento em que a economia estava muito bem, no momento em que a renda crescia, capacidade de pagamento também, então, não podemos avaliar a inviabilidade econômica a partir da situação, apenas da situação atual. Isso é um processo que precisa ser avaliado muito mais amplo, aliás, essa foi a resposta que a área técnica deu, entrando na questão preliminar de cerceamento de defesa, essa foi a avaliação que a área deu em relação à viabilidade econômica como um todo. Nós não podemos restringir, e foi isso que a área técnica fez ao colocar, restringir a análise de viabilidade a um período do tempo, e sim a todo período do contrato, normalmente assim que fazemos. É fato também que a agência abriu uma consulta pública em que busca, através de um debate com a sociedade, de contribuições, de confrontações de teses jurídicas e busco uma saída possível para essa questão. Então, isso foi aberto, está em curso, mas, no momento, não há qualquer amparo, qualquer sustentação jurídica, a meu ver, eu não consigo construir, não há a revisão de regulamento finalizada, não há sequer a certeza de aprovação da alteração proposta que foi submetida à consulta pública por regulamento do SEAC. então, neste momento em que concluo a minha fase de relatoria deste processo, assim como todos os demais, mesmo que nós avaliássemos, por meio de um estudo econômico novo para cada uma das operações, que há, nos próximos anos, dificuldade para que novos investimentos sejam feitos, mesmo que isso fosse caracterizado e registrado nos autos de cada processo, ainda assim, eu não encontro neste momento amparo para dar o encaminhamento distinto do que fiz para outros processos semelhantes que foram já julgados por esse conselho. Então, em relação ao cessamento de defesa, eu quero registrar, quero lembrar que essa matéria foi analisada pelo conselho, pelo conselho Zerboni, o conselheiro Bechara pediu vista da matéria, pediu que o estudo encaminhado pela área antes da decisão do conselho fosse apreciado, e isso foi feito por meio desse informe que o senhor coloca agora, menciona agora a sua sustentação, o informe número 56, o conselheiro, traz essa avaliação mais ampla do contexto do contrato de concessão que era regido pela lei de TV a cabo, que foi revogada pela lei do SEAC em 2011, e além de essa avaliação econômica ter sido feita de uma forma mais ampla, fazendo referência exatamente ao período anterior, ela traz uma avaliação também jurídica de que, semelhante ao que faço agora, de ausência de embasamento legal ou regulamentar para encaminhamento dessa questão de outra forma. Eu entendo que o cumprimento das obrigações de cobertura para que a oferta do serviço esteja disponível para a quantidade de domicílios e várzea grande seja compatível com o proposto e contratado no edital e disposto no contrato, essa oferta não precisa se sustentar exclusivamente em uma única tecnologia. Isso foi o que a lei do SEAC trouxe. Eu acho que vocês têm outras, tanto a Multicab quanto outras empresas que ainda operam e desejam manter a operação por mais tempo, têm outras alternativas tecnológicas, inclusive aquela trazida aqui em sua defesa o satélite, há possibilidade de aluguel de capacidade satelital para cobertura de outros interessados na área de prestação no município de Varzagrande possam consumir o serviço da Multicabo naquela localidade. Então, em suma, esse processo, os argumentos trazidos anteriormente e processos em que fui relator ou que avaliei são conhecidos. Eu estou procurando fazer aqui um breve resumo que, de um lado, acolhendo, me sensibilizando com a situação econômica das empresas, do país, a retração momentânea de demanda, o interesse da agência em, e por meio desse debate que se tornou público agora, de discussão de alteração do Regulamento SEAC, buscar uma alternativa para atendimento adequado, cumprimento, por um lado, das obrigações assumidas e atendimento, por outro lado, da população nessas diversas localidades, não vislumbro, nesse momento, nenhum embasamento legal que me permita mudar o encaminhamento, em que pese a possibilidade de este Conselho continuar debruçado na questão e o fará para ir encontrando uma alternativa jurídica e isso seja trazido novamente ao debate e para a consolidação de um outro entendimento da matéria aqui no Conselho. Então, diante dessas considerações, eu realmente não acredito que houve, preliminarmente, cerceamento de defesa, a matéria foi devidamente analisada, e eu, diante dos argumentos que já apresentei nesse caso e outros casos, eu entendo não ser possível prover, dar provimento ao pedido de reconsideração neste momento para o processo. Então, é nesse sentido que encaminho o voto ao colegiado, eu proponho, embora seja possível conhecer o pedido de regulação, não vejo embasamento nesse momento para provê-lo, dando outra interpretação, outro abrigo à questão da obrigação de levar a oferta de TV para assinatura, já no regime adaptado SEAC, esse processo também está em curso de adaptação, que dá outorga, para a quantidade de assinantes que foi originalmente pactuada. Sob pena de que essa avaliação jurídica, se mal fundamentada, possa levar outros compromissos de outros editais, de outras empresas, à judicialização e também afastamento. Então, nós temos aqui que ter muita cautela na avaliação, buscar sim, continuar debatendo a questão, buscar uma alternativa que, nesse momento, eu não consigo vislumbrar. É razão pela qual eu mantenho o encaminhamento de não provimento do recurso. Doutor Aníbal, com a palavra. senhor presidente, senhor conselheiro Igor, acompanhei com muita atenção o voto de vossa excelência e a defesa do doutor Pedro. E esse é um assunto que tem mobilizado boa parte do nosso gabinete nos últimos meses. e eu tenho procurado reunir o máximo possível de informações que possam contribuir para encontrar a solução equilibrada para essa questão. porque os números apresentados, os argumentos expostos no sentido de que não há viabilidade econômica para o cumprimento da meta, é um fato que precisa ser considerado. e os aspectos jurídicos envolvidos precisam também ser considerados e, nesse sentido, a gente vai continuar insistindo com a área técnica e com a procuradoria da casa para a gente encontrar o melhor caminho para o setor. porque a inviabilidade econômica de qualquer empresa do setor não pode simplesmente ser decretada por decisões da Anatel sem a gente buscar todas as alternativas. Então, nesse sentido, como já temos outras matérias desse TO no nosso gabinete, eu gostaria de pedir vista para a gente tentar dar um tratamento conjunto, considerando também que nós temos uma consulta pública em curso e a área técnica também está com algumas solicitações de informações nossas para orientar esse processo. Eu peço vistas, então, para a gente poder tentar dar um tratamento único a todas essas questões relacionadas à obrigação de home-passed, que é algo também paradigmático, uma vez que temos obrigações cujo cumprimento levaria fatalmente à falência de várias empresas pequenas, o que não é a intenção dessa agência reguladora. Solicito vista, senhor presidente. 3.2, vistas ao conselheiro Aníbal Diniz. Pauta do conselheiro Aníbal Diniz, item 4.2, processo 5350013-659-2013, interessado Falkland, tecnologia em telecomunicações S.A. e Claro S.A., recurso interposto contra a decisão do superintendente de competição com substanciado no despacho 5.096-2015, da CPRP, de 29 de junho de 2015. Senhor presidente, eu gostaria de retirar de pauta essa matéria para trazer, fazer um aprofundamento maior desse assunto. 4.2, retirar de pauta. Item 4.4, processo 5350023-644-2008, e outros, interessado Brasil Telecom S.A., pedido de reconsideração em face da decisão do conselho diretor que manteve sanção aplicada pelo superintendente de serviços públicos por interrupções na prestação do serviço telefônico fixo comutado. O item 4.4, senhor presidente, eu gostaria de pedir prorrogação de relatoria por 120 dias. Item 4.4, conselheiro Alívio Diniz, pré-de prorrogação do prazo de relatoria por 120 dias. Prorrogo o prazo de relatoria por 120 dias, nos termos solicitados pelo relator no item 4.4. Item 4.5, processo 5354, 013-716-2008 e outros, interessado Telefônica Brasil S.A., pedido de reconsideração em face da decisão do conselho diretor que manteve sanção aplicada pelo superintendente de serviços públicos por descumprimento de dispositivos do regulamento do serviço telefônico fixo comutado e do regulamento geral de interconexão no estado de São Paulo. O item 4.5, senhor presidente, eu gostaria de pedir prorrogação de relatoria por 120 dias. Ok, item 4.5, prorroga o prazo de relatoria por 120 dias nos termos solicitados pelo relator. Eu só queria, antes de terminar a pauta do conselho Aníbal, dizer que na reunião de hoje nós aprovamos por unanimidade uma revisão tarifária da empresa telefônica do Brasil S.A. Havia, em julho de 2014, a Anatel tinha determinado por conta dos processos de fusão da telefônica a redução de 21,53% das tarifas da telefônica, mas havia uma liminar sobre a CID, a conta do CID e do Funtel, e essa liminar acabou caindo. Então, na verdade, existe uma revisão complementar, além dos 21,53%, de mais 0,65%, referente a ganhos na ordem de 4 milhões de reais de ganho referente a essa fusão. Então, as tarifas da telefônica no plano básico terá uma redução de mais 0,65% a partir de agora, além dos 21,53% que foram dados em julho de 2014. Não é comum, não estou relatando o seu voto, estou só comunicando que nós decidimos essa revisão tarifária na reunião de hoje. Exatamente, senhor presidente, lembrando que a vigência desses valores passa a se dar a partir de 1º de maio de 2014. e 16. Ah, 16, desculpa. Inclusive, ela é retroativa, né? Pauta do conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior, item 5.5, processo 53-569-0019-18-2006 e outros, interessado Telemar Norte-Leste S.A., pedido de reconsideração contra a decisão do conselho diretor que manteve sanção aplicada pelo superintendente de universalização por descumprimento de metas estabelecidas no plano geral de metas para universalização. Senhor presidente, senhores conselheiros, esse é um caso relativamente simples, mas eu até suponho o porquê do destaque ser hoje do conselheiro Aníbal. Era um processo incluído no procedimento do TAC e que ele voltou a tramitar. Portanto, se foi esse o objeto do destaque e se quiserem até discutir essa questão como preliminar, eu não me oponho. Agora, do ponto de vista do mérito, tratou-se de uma aplicação de uma sanção por descumprimento de metas do PGMU de 2003. Esse processo terminou tendo um julgamento inicial no conselho diretor em 2010 com uma redução da multa sugerida de 6 milhões para 3 milhões e um valor intermediário. Posteriormente, por remessa do próprio conselho, foi feita uma análise da metodologia e a área técnica que considerou que o valor deveria ser de 6 milhões novamente. A área, devidamente, com todas as cautelas, notificou a prestadora, deu direito de defesa e a discussão toda se trava basicamente na questão da comprovação ou não da violação dessas metas, da ocorrência de prescrição administrativa e, com o terceiro e último argumento, da possibilidade da reformação em péios. Quanto ao primeiro aspecto, a discussão é puramente genérica, não foi apresentado nenhum elemento de prova que infirmasse as conclusões da área técnica, foi feito um estudo exaustivo na assessoria, inclusive, sobre isso. Do ponto de vista da prescrição, os atos da área técnica se coadunam com a previsão do parecer vinculante da procuradoria quanto ao conceito de prescrição administrativa. E, finalmente, a questão da reformação em péios, que é matéria já resolvida aqui no Conselho, de que não se caracteriza uma vedação genérica a que haja um agravamento da sanção na hipótese de recurso administrativo. E, aqui, no caso, houve um recurso administrativo que foi conhecido dentro das suas peculiaridades. Portanto, a conclusão do meu voto é no sentido da reforma do despacho 8.1.131 de 2010 do Conselho Diretor, com fundamento no artigo 64, parágrafo único da lei 9.784, com o conhecimento do recurso administrativo e a reconsideração no que se refere às infrações em duas localidades do município de Augusto Correia, o município de Tracoateia, no Maranhão, e pelo provimento, pelo não provimento do recurso administrativo. Do ponto de vista dispositivo, agravamento da multa para 6.300.699,99 reais, com o indeferimento de uma petição avulsa que foi atravessada sob o nome de alegações e o conhecimento e o não provimento do pedido de reconsideração. Em debate? Senhor presidente, senhor conselheiro Otávio, quero, antes de tudo, dizer que não tenho nenhuma discordância em relação ao voto de vossa excelência e, na realidade, a preocupação que a gente está colocando é relacionada ao termo de ajustamento de conduta que está em pleno processo de votação aqui na casa. Então, o conselheiro Igor, que está com vistas desse processo, deve estar na iminência de apresentar o seu voto e, como esse processo, ele diz respeito diretamente a esse TAC, eu gostaria de pedir vistas para ver se a gente consegue resolver antes disso a questão do TAC, mas nenhuma divergência em relação ao encaminhamento de vossa excelência, que muito provavelmente vai ser um encaminhamento de muitos outros pados que são espalhados pelos nossos gabinetes, caso não venha a ter sucesso o TAC. mas eu ainda continuo mantendo as esperanças de que a gente vá ter o TAC celebrado o mais depressa possível. Item 5.5, vistas ao conselheiro Aníbal Diniz. Item 5.6, processo 53.500, 022.263 de 2013, proposta de revisão do plano geral de metas para a universalização do serviço telefônico fixo comutado prestado no regime público para o período de 2016 a 2020. Processo impedido de vista, conselheiro relator Igor Vilas Boas de Freitas, pautado na reunião do conselho número 794, na qual foi concedida vista ao conselheiro Rodrigo Zerboni. Na reunião do conselho número 797, foi concedida vista ao conselheiro Otávio Luiz. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu peço prorrogação do prazo por 60 dias. 5.6, a pedida de prorrogação de vista pelo prazo de 60 dias, conforme solicitado pelo conselheiro Otávio Rodrigues. Item 5.7, processo 53.500, 53.500, 012, 759 de 2015 e outro, revisão dos contratos de concessão do serviço telefônico fixo comutado para o período de 2016 a 2020. Processo impedido de vista, conselheiro relator Igor Vilas Boas de Freitas, votado na reunião do conselho número 794, na qual foi concedida vista ao conselheiro Rodrigo Zerboni e na reunião número 797, foi concedida vista ao conselheiro Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Senhor presidente, senhores conselheiros, idêntico pedido de prorrogação de prazo de vista por 60 dias. Ok, 5.7, solicita a prorrogação de prazo de vista por 60 dias nos termos solicitados pelo conselheiro Otávio Rodrigues. Estamos encerrando a reunião número 798 de 14 de abril de 2014. Um abraço a todos e uma boa tarde. Obrigado.